Oi gente! O vídeo de hoje é o vídeo de look, mas não é simplesmente um vídeo de look, é o vídeo de look pras baixinhas. E a frase que eu mais escuto, sinceramente, quando vocês aí, minhas seguidoras, me encontram pessoalmente é Nossa, Ana, como você é baixinha, você é mais baixinha do que eu imaginava. E eu recebo muitos comentários também, quando eu posto foto de algum look com alguma peça, assim, eu recebo comentários do tipo Nossa, mas você tá usando tal peça, tipo, saia midi ou saia longa. Se você é baixinha, pode, vai dar certo, mas não fica estranho. Então eu decidi gravar esse vídeo de look pra tirar essas ideias da cabeça de vocês. Ai, pode usar tal coisa, não pode. Eu acho que o segredo é você se sentir confortável com a peça, sabe? Quando você veste uma peça que você gosta, você tá se sentindo confortável, independentemente da sua altura, você fica bem na peça, entendeu? Então é a forma que você tá se sentindo com a peça que muda tudo. E essas peças que as pessoas falam, tipo, calça flare, calça longa... Ó, calça longa. Calça flare, saia longa, saia midi, calça pantacur também, que as pessoas geralmente falam que não dá certo pra baixinha. São as peças que eu, particularmente, mais gosto de usar e mais me sinto confortável. Então eu quis trazer esse vídeo mesmo pra vocês se inspirarem. E eu montei quatro looks e durante esses looks eu vou dando dicas pra vocês do que é que eu acho que fica mais legal, do que é que eu acho que combina mais. E eu espero que vocês gostem. Se você já gostou desse tema, clica aqui em gostei e se inscreve aqui no canal também pra você acompanhar os próximos vídeos. Então é isso, vamos lá! O primeiro look é com essa calça pantacur que eu amo. Vocês já me viram usando ela muito. Eu ainda me sinto mais confortável usando a pantacur do que a pantalona mesmo, mas tudo é costume e questão de experimentar também. Eu acho que conforto define essa calça, sério. Essa é a peça mais confortável da vida. Eu gosto de usar com cropped e é muito fácil achar um sapato de combine também. Nesse look eu tô com essa sandalinha, mas eu costumo usar com tênis também, com sapatilha, outras sandálias, enfim. Dá pra criar vários looks diferentes, tanto que eu monto vários com essa calça, vocês sabem. E eu amo muito. O segundo look é com a calça flare. Eu confesso que por muito tempo eu achei que essa peça não dava certo comigo, mas agora eu tô amando. Eu tenho a impressão de que a calça flare faz alongar o corpo, sabe? Eu acho que fica bem bonito. E o difícil, na verdade, é encontrar um tamanho certo. Essa eu tive que cortar a barra e as baixinhas me entendem, né? Mas pra esse look eu coloquei essa blusa preta de gola alta, que já dá essa sensação de tronco mais alongado. Eu coloquei ela por dentro da calça pra ficar mais elegante. E pra complementar o look, a mesma sandália do look anterior e uma bolsa branca e partiu. O terceiro look é com essa saia longa. Essa é preta e tem duas fendas, que dá uma diferenciada. E eu calcei um Oxford beige pra deixar o look mais despojado e pra provar que não precisa de salto, viu? Eu coloquei essa blusa cropped e eu amei. Eu achei que o look ficou estiloso, elegante, despojado, tudo ao mesmo tempo. E você pode usar uma camiseta ou uma blusa mais soltinha. É só ir combinando com o modelo da sua saia que tá tudo certo. O quarto e último look é com a saia midi. Baixinha, pode usar a saia midi sim. E fica um charme, gente. Eu coloquei com essa camiseta preta, bem básica e um tênis branco. Mas você pode mesclar com cores mais vivas. Colocar uma sandália, assim. Montar um look mais fresh. E o legal da saia midi é que ela cabe em diversas ocasiões do dia a dia. Pra igreja, pra festa, pro trabalho, pra faculdade. Eu amo e não fico sem. E aí, gente? O que vocês acharam dos looks? Me contem aqui nos comentários qual que foi o seu look preferido. Qual que você mais gostou. Qual que é a peça que você mais gosta. Pode ser dessas que eu mostrei. Ou então alguma outra peça que você também gosta de usar, que você se sente confortável. Se você se identificou com esse vídeo, não esquece de clicar em gostei. E é isso. Um beijo e tchau!